Olá, amigos do meu canal no YouTube. Agora estamos aqui com a questão 16 do ITA 2014, parte objetiva da prova. O enunciado da questão diz o seguinte. Em um triângulo isósceles ABC, cuja área mede 48 cm², a razão entre as medidas da altura AP e da base BC é igual a 2 terços. Das afirmações abaixo, aí você tem o seguinte, na primeira afirmação, as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97 cm. Segunda afirmação, o baricentro dista 4 cm do vértice A. Terceira afirmação, se α é o ângulo formado pela base BC com a mediana BM relativa ao lado AC, então o cosseno de α é 3 sobre raiz de 97. Aí dessas afirmações, é ou são, verdadeira ou verdadeiras, aí você tem os itens. Então vamos começar a resolução. Primeiro eu vou colocar aqui essa figura, e você já está percebendo que eu coloquei um sistema de eixos. Então eu vou utilizar a geometria analítica para resolver essa questão de geometria plana. Veja que vai ficar mais fácil assim. Pelo menos ficou para mim, né? Bom, eu vou explicar as coordenadas que eu coloquei aqui para cada um dos pontos. Mas antes disso, eu vou explicar aqui o seguinte. O triângulo isósceles ABC, então está aqui o vértice A, está aqui o vértice B, está aqui o vértice C. Ele deixa claro que a base é BC, e eu utilizei o ponto B para ser a origem do sistema de eixos, tá? Pronto. Ele fala da mediana BM, então eu coloquei M como sendo o ponto médio aqui, ó, de AC. E tracei aqui BM. Ele fala da altura AP. Então com o triângulo isósceles, né? Essa altura AP é uma mediana, né? Divide o lado BC também aqui ao meio, né? Além de ser a altura, também é mediana. Consequentemente, o encontro das medianas é o baricentro, e ele fala de baricentro. Certo? Mas eu ainda não expliquei as coordenadas de cada um dos pontos. É o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Ele deu a informação de que a altura AP e a base BC estão na razão de 2 para 3. Então eu coloquei que a altura está para a base, assim como 2 está para 3. A partir daqui eu isolei a altura. Eu passei esse B multiplicando esse 2 aqui, ó. Então a altura é 2 terços de B. E isso é bom porque eu vou utilizar essa outra informação aqui, ó, que a área mede 48 cm² para determinar H e B. Vejamos. A área é base, que eu chamei de B, vezes a altura, que eu estou chamando de H, sobre 2. Isso é igual a 48. Ora, mas isso significa que BH é igual a 2 vezes 48, ou seja, 96. Como H é 2 terços de B, eu posso substituir, ó, em vez de H eu coloquei aqui 2 terços de B. E vou determinar agora o valor de B. Veja que você tem B vezes BB². Esse 2 vem dividindo 96, dá 48. E esse 3 vai multiplicando. 3 vezes 48, 144. Então, B² é 144, ou seja, a base mede 12. Pronto. É por isso, ó, que como eu coloquei aqui esse cara como sendo a origem, né, então as coordenadas dele são 0 e 0. E eu coloquei a base BC em cima do eixo X. Então, a abcissa aqui do ponto C é 12, ó, porque a base mede 12. Então, daqui para cá mede 12. E a ordenada é 0. Pronto, já está justificado esse cara aqui. Mas falta a altura, vamos lá. A altura é 2 terços de B. O B é 12, então é 2 terços de 12. 1 terço de 12 é 4. 2 terços é 8. Então, a altura mede 8 centímetros. É por isso que esse cara aqui, ó, tem ordenada 8. Porque a altura mede 8 centímetros. E esse cara aqui tem coordenadas 6 e 0, porque a altura, né, está no ponto... A altura encontra a base aqui, ó, no ponto médio dela. Então, o ponto médio desse segmento aqui, ó, é o ponto 6, 0. Basta fazer 0 mais 12, 12 dividido por 2, 6. 0 mais 0, 0 dividido por 0, 0. Então, está justificado esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Falta só justificar as coordenadas desse aqui, mas é fácil, ó. O ponto M, né, já que BM é para ser a mediana, M tem que ser o ponto médio desse lado, AC. Então, para ele ser o ponto médio, as coordenadas do ponto médio é muito fácil. Você tira a média aritmética das coordenadas dos extremos. Então, você vai ter, ó, 6 mais 12 é quanto? 18 dividido por 2, 9. 8 mais 0, 8, dividido por 2, 4. Então, as coordenadas de M são 9 e 4. Pronto, com isso, a gente vai julgar todos os itens, 1, 2 e 3. Vamos lá. O primeiro item diz o seguinte, as medianas relativas aos lados, tipo AB, esse aqui, né, então tem uma mediana para cá, e AC, certo, que é essa mediana aqui. Na verdade, a gente sabe como o triângulo é isósceles, né, as duas medianas relativas aos lados que não são a base, né, essas duas medianas, elas têm, elas são congruentes, né, por isso que ele diz, as medianas relativas aos lados AB e AC medem raiz de 97. Se a gente descobrir o comprimento de uma delas, no caso, eu escolhi aqui, ó, BM, que é a mediana relativa ao lado AC, a gente descobre o comprimento da outra, né, elas têm o mesmo comprimento. Então, como eu descobri? Eu utilizei simplesmente a distância entre dois pontos, ó, você faz 9 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado, raiz disso tudo. Só que 9 ao quadrado é 81, e 4 ao quadrado é 16, então temos a raiz de 97 centímetros. Então, o primeiro item é verdadeiro. A mediana realmente mede raiz de 97 centímetros. Olha como foi facinho, né, até que a gente não fez nenhuma conta, nada demais, só continhas simples. Agora, você tinha que conhecer toda a teoria, né, para poder montar aqui, colocar o sistema de eixos, né, para resolver dessa forma. Vamos lá. O segundo item fala do baricentro. Ora, o baricentro, né, o ponto G aqui, você obtém como? Baricentro de um triângulo, quando você está utilizando a geometria analítica, você faz a média aritmética das coordenadas dos vértices do triângulo. Então, você tem, por exemplo, o seguinte. Para a primeira coordenada do baricentro, o X dele, você faz 6 mais 0, mais 12 sobre 3. E o Y, 8 mais 0, mais 0 sobre 3. Então, as coordenadas do baricentro são 6 e 8 terços. Veja que 6 mais 12 dá 18, por 3, 6. E aqui, 0 mais 8 mais 0 é 8, dividido por 3, 8 terços. Então, podemos dizer assim, que o baricentro está a uma altura em relação à base BC de 8 terços, pois a ordenada dele é 8 terços. A conclusão disso é que AG, que é a distância do baricentro para o vértice A, você vai fazer o quê? A ordenada do A menos a ordenada do G. Ou seja, 8 menos 8 terços. Aí, 8 é 24 terços. Menos 8 terços, 16 terços. Então, 16 terços em centímetro. Essa medida. Então, o baricentro disto é 4 centímetros do vértice A? Não, falso. Então, o item 2 é falso. Falta agora só o item 3. Pronto. O item 3 fala do ângulo alfa formado pela base BC e a mediana DM, esse alfa aqui. Ele diz que o cosseno desse ângulo alfa é 3 sobre raiz de 97. Vejamos. Olha para esse triângulo aqui. Você não está vendo o triângulo, mas eu estou querendo que você pense aqui como se a gente colocasse aqui um segmento vertical em relação à base BC. Está certo? Como se fosse a altura aqui do ponto M. Essa altura seria quanto? Seria 4. E o tamanhozinho aqui daqui para cá seria 9. O X, a abcissa do M é 9. Então, se você projeta o M aqui para baixo, você tem um tamanhozinho 9. Consequentemente, nesse triângulo retângulo imaginário aqui, o cosseno do alfa será 9, que é a abcissa do M, sobre a mediana, DM. A mediana a gente já calculou, que é a raiz de 97. Então, no terceiro item, o cosseno do alfa vai ser 9, que é a abcissa aqui do ponto M, sobre o valor da mediana, que é a raiz de 97. Então, como aqui ele diz que é 3 sobre a raiz de 97, esse item é falso. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item A. Apenas 1. Apenas a primeira afirmação é verdadeira. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito dessa questão, vocês podem utilizar a seção dos comentários para se comunicar comigo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, como sempre, eu peço que você clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau!